O último programa do ano e eu tô aqui no Sojê e eu quero finalizar como eu comecei, com o pudim. Gente, esse aqui é o melhor pudim que eu já comi na vida, só minha mãe fazia o bebê desse. Ele é puro leite condensado na estreia, o Sojê é só produto na estreia e a gente quer aproveitar esse final de ano. Primeiro, pra desejar pra vocês aqui do Sojê um feliz ano novo, que 2020 seja um ano maravilhoso pra vocês, que eles fazem um trabalho incrível. E eu fiquei muito feliz de ter essa dieta no meu produto, eu tô muito honrada, porque a gente sabe que são produtos de qualidade, que é uma empresa seríssima, não é, David? Então, ó, fiquem com a boca. E esse é o seu produto preferido, né? Esse aqui vai ter que levar até o meu nome, porque eu amo esse pudim, porque se eu pudesse eu comeria dois uns seguintes do outro e a gente come as vezes, né, David? David, super obrigada pela parceria, viu? Eu que agradeço. E que 2020 seja um ano, sim, maravilhoso pra todo mundo, né? Um ano mais, que continue dando certo, boas festas pra todo mundo. E que venham aqui, né? E venham aqui experimentando. Quem não conhece o Sojê tem que vir experimentar, gente. Porque aqui tem o melhor pudim do mundo, sem mentira nenhuma, porque eu entendo de pudim, eu entendo de doce. E os doces aqui são incríveis, isso sem falar de saudades, né? Que são maravilhosos. Que são maravilhosos. Eu experimentei outro dia, eu fiz um pastel de, não lembro, será queijo? Acho que era. Olha, que massa boa. Bárbara, não é? Então, vocês são nossos convidados. Aliás, vocês estão intimados a vir aqui na Sojê, na Lucas de Oliveira, esquina com a Adora Berlink, e também na Otnie Maier, número? 2.500. Semana que vem a gente se encontra direto aqui do Sojê.